O que é a TV Brasil Sertão? Paulo Miranda, eu me encontro aqui no sítio do bigode e da Dona Maria Piloto, né? Já me encontro aqui, olha ela aí saindo aí do barraco, Dona Maria Piloto já está aqui há 11 anos, não é isso Dona Maria? Bom dia! Isso, bom dia! Pois era para me encontrar aqui com a senhora, como me encontrei, claro, e o bigode, só que o bigode teve que ir à cidade, é isso? Aqui dá uma saídinha, mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, eu já estou nesse movimento há 11 anos Ótimo! E o meu plano e a minha fé em Deus e a minha perseverança é de conseguir essa terra para trabalhar e fazer a minha casa e morar com meus filhos e ter mantimento aqui para mim, para meus amigos, para minha família e levar na mesa de qualquer cidadão que querer Dona Maria, a senhora me falou que a senhora teve o primeiro casamento, que teve 6 filhos, não foi isso? Foi! E hoje a senhora convive com o bigode, o nome dele é? Carlos! Carlos, conhecido por bigode, a senhora já convive com ele há mais de um ano, parece, não é isso? E a senhora está aqui nesse sítio já há 11 anos, esse sítio faz parte da Associação 3 de Julho E claro que aqui tem um empim plantado, como todos aí podem observar, mas a senhora disse que a senhora cria porcos aqui, não cria? Cria porcos, galinha, mas essa senhora quer mesmo desenvolver um trabalho, inclusive já abriu ali até um buraco, né? Muito grande, vamos dar uma dadinha para lá? E esse buraco será para criar peixe, não é isso? Cujo peixe talvez a predominância seja a tilápia, né? Isso! A tilápia diz que aqui nessa região é o que mais o povo quer, porque realmente traz mais benefícios Sim, o buraco esse rapaz, ela fez um açude Você tem que fazer um buraco, vamos fazer um buraco com vontade É, rapaz Aqui a abóbora, aqui Abóbora também, né? De todo canto Verdade, verdade Tem abóbora ali Agora eu pergunto a senhora, aqui a senhora vai fazer com blocos É, aqui eu estou pedindo força a Deus e coragem Sim E quando as coisas melhorarem mais um pouquinho, em nome de Jesus, eu quero levantar isso aí, tudo de broco E dar o piso Dar o piso no fundo, eu quero fazer uma passarela aqui em cima Uma eu vou criar camarão e o outro eu vou criar a tilápia Tilápia? É Agora eu pergunto, a senhora sabe que tem que ter a oxigenação, a senhora vai providenciar Com a fé em Jesus Cristo Lá naquela mata, porque é longe, lá naquela mata a gente fizemos um poço de água E nós estamos tentando trazer água para cair aqui por gravidade Por gravidade Por gravidade, né? Em nome de Jesus, ela vai cair aqui Tomara A gente já tem quase um ano que está movimentando com essa água até ela chegar aqui Mas até agora não chegou, mas quando sai em Deus um dia ela chega Pois é Pois é Pois é, é o verdadeiro buraco, porque realmente é muito grande Isso mesmo E a senhora vai ter condições de ter aqui uma criação muito grande de tilápias como também de camarão Isso De camarão Isso Vamos voltar para cá O que está registrado aí Vamos ver os suínos Ah, os suínos Vai para onde? Para aqui mesmo? Vamos descer Certo Descer por aqui, tem abóbora por aqui, tudo É, verdade Aqui a gente, tanto a gente come, como os porcos comem É Verdade, verdade Aqui tem um suínos Rapaz, esse aqui parece uma vaca Olha o tamanho do animal Nosso Lá também Esses porcos o que a senhora faz? Vende? Vendo Eu vendo eles De vez em quando De vez em quando eu vendo para comprar o mantimento, né? É Da casa Porque tem a gente, a família, todo mundo precisa Então eu tiro o sustento daqui Sim Tem esses daí, tem os daqui de trás Salamá, mata o porco, tira o tocinho Isso, salgo E deixa aí para ir comendo meses É Quem enxergar come Aqui tem mamão Bom dia Bom dia É, muito mamão aqui para os porcos E tem a água Que a nossa dificuldade toda é a água É a água, né? É a água E para os porcos tem que ter água, né? Tem que ter água Aqui tem a comida Aqui tem os filhotes Temos essa daqui que está parida, né? Rapaz, é cada vaca Cada porca É, tem outro ali de trás É muito Rapaz Galinha Só não escolheu a dedo esses porcos para comprar, né? Por quê? Hein? Ah, e esse como é que está dormindo aqui? Olha, olha que coisa Cada matriz dessa é 1.500, 2.000 litros É, né? É, é aqui E esses pequenininhos aí Esses filhotes Se tornarão igual A mãe, né? Igual a mãe e o pai Você vê o pai ali, o tamanho que é Não, é um gigante E aí tem esses daqui Tem outra lá de trás Está vendo ela lá? Vamos lá dar uma olhadinha? Bora lá E aí, chefe Bom dia Tudo bem? Na paz? Tranquilo Estou aqui Registrando aqui Diga aí, tudo bem? Tudo de boa Um momentinho aí Esse também, é? É É É, é uma pipoca E aí, parece que são irmãos, né? É, parece Tudo de tamanho, tudo cor clara As matrizes a gente escolhe sempre as melhores, né? A gente escolhe as melhores matrizes É, e essa ela tem um chiqueiro aqui Bastante grandioso É, eu boto muito espaço Porque eles têm que ter espaço para andar, né? Para correr por todo canto Como vocês estão vendo aqui, né? A casa do bigode de Dona Maria Piloto Que se encontra aqui É um barraco, né? Breve a senhora pretende construir, né, Dona Maria? Com a fé em Deus É o meu sonho Isso Já mostramos aí todo o chiqueiro Né? O buraco ali que será um criatório de peixe Agora eu estava na hora de você ver, ó Sim Eles estão mamando A gente vai já A gente vai registrar Os porquinhos mamando E aqui É o local da senhora Que é o quarto, sala Não é isso? Local da TV Coloque E a sala aqui Tem uma sala ao ar livre Olha aí Quem é que tem um negócio desse? Sala ao ar livre Sofá Mesa Mesa O carro ali com a lona em cima Que galinha é essa aí, Dona Maria? Isso é uma galinha ou galo? É a galinha Gigante, né? É a índia gigante Rapaz, que tamanho E aquele galo? Cresce? Eu também Cresce mais? É o que fica com média altura? Isso Aquele gigante? É esse É esse mesmo A gente tem um bocado de filhote dele Que a gente levou lá para mim Misericórdia É para dar comida de um animal desse É muito milho, não? Não é nada E a vida continua E a vida continua Quer dizer, é a sala aqui Sala ampla, viu? Aí Você almoçar aqui Hein? Almoçar aqui É ótimo Comer um quarto de porco assado Muito bom Aqui é ótimo para fazer um churrasco Olha, olha gente Olha que sombra Que lindo Viu? Isso aqui é o interior da Bahia Nós estamos aqui em Onábulos Extremo sul da Bahia Da Bahia Terra de gente hospitaleira Graças a Deus O brasileiro é O povo trabalhador O povo que corre atrás Não é isso? A senhora vê A senhora fez desse sítio aqui Hoje Breve Claro que as dificuldades existem Existe A senhora está ali com Breve um criatório de peixe Tem ali na parte suína De criatório de porcos Também um meio de sobrevivência Tem algumas plantações também já A senhora aguardando também o retorno E a tendência aqui é melhorar, viu? Dona Maria Pelo que eu vejo A senhora e o seu bigode Eu vejo que fazem um trabalho Que realmente vai cada vez mais Ganhar frutos com isso Em nome de Jesus E é isso que a gente espera Todo brasileiro espera um do outro Que haja progresso em um dos países E vocês contribuem Vocês que estão aqui também Nesse assentamento da Associação 3 de Julho Juntamente com vários outros São 120 famílias Que fazem esse trabalho do dia a dia E vendendo o que produz Na feira de Onar A senhora vende porcos Enfim Vende galinha Galinha, abóbora, quiabo O que eu tenho pra vender A senhora sempre faz um cortado de quiabo aí? Eu faço sim Um dia vamos fazer um vídeo aqui Eu, a senhora, o bigode Vem um cortado de abóbora com carne Não faz? Não faz sim E colocar aqui no vídeo Vamos filmar tudo Nós faz sim Nós faz sim Vamos lá agora dar uma olhada no Em nome de Jesus Agradeço o nome de Jesus Dã Maria Valeu Deus abençoe Amém Pois é E avisar a todos aqui Quem não é inscrito no canal Que se inscreva E também compartilha esse vídeo Ative o sininho Para receber as próximas notificações Então você que está aí Queira se inscrever Muito bom Se inscreva no canal Fortalece o canal E você recebe Ativando o sininho Você recebe as próximas notificações Quer dizer Novos vídeos Dã Maria Fala com o bigode Que não vamos fazer novos vídeos E aí eu quero encontrar ele aqui Em nome de Jesus Valeu Valeu Obrigado a todos Valeu